Olá, tudo bem? O tema de hoje é muito importante para a caminhada cristã. Você vai saber a verdade sobre os sinais do fim. Prepare o seu coração para que você esteja pronto para a volta de Jesus. Contrações em intervalos regulares e cada vez menores, além de serem mais longas e intensas. Dor constante na parte inferior das costas. Surgimento de uma pequena mancha de sangue. Rompimento da bolsa de líquido amniótico. Esses são sinais que, juntos, indicam que uma gestante está entrando em trabalho de parto. Sinais que ajudam a prever um momento importante. Sinais que auxiliam a identificar o momento mais esperado. Sinais que identificam o fim. Mas sinais que indicam também o início. Sinais marcados pela dor. Muitas vezes, lágrimas. Mas uma vez passado o sofrimento, vem a alegria e o sorriso no rosto daqueles que esperam tanto por esse momento. E aí, está pronto? Ok. Eu também estou pronto, Bíblia aberta. Você já pegou sua Bíblia? Pegou uma caneta? Pegou um papel, um caderno, alguma coisa? Veja só o que diz Amós 3, verso 7. A palavra de Deus diz exatamente assim. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso quer dizer que tudo o que está acontecendo no mundo hoje, tudo o que ainda irá acontecer, já estava previsto, já estava profetizado na palavra de Deus. Então, diante dessa afirmação, nós só podemos abrir a Bíblia em Mateus 24, para entender realmente o que Deus tem a revelar, qual é a verdade que Ele tem a revelar sobre o fim. Vamos abrir aqui comigo a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 3. Diz assim. No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Que pergunta, hein? Imagina você sentado ao lado de Jesus e fazendo uma pergunta dessas a Ele. Os discípulos perguntaram ao Senhor, quando sucederão essas coisas? E diz claramente o verso, qual é o sinal? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí Jesus começa a dar uma série de informações, mencionando o que aconteceria antes da volta de Jesus. Só que esse verso tem dois detalhes importantes. O primeiro é quando os discípulos perguntam assim, Senhor, quando sucederão estas coisas? Essa é a primeira pergunta. A segunda foi, que sinal haverá? Então, primeira, quando? E depois, que sinal haverá? Para responder a primeira pergunta, quando? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, verso 36. Olha que interessantíssimo. Então, para responder a primeira pergunta, quando? Jesus disse, ninguém sabe. Agora escuta, ninguém sabe. Deu para você entender? Teve pessoas que já marcaram datas. Alguns marcaram para 1844, Jesus não veio. Outros marcaram para 1914, Jesus não veio. Outros marcaram para 1975, Jesus não veio. Outros marcaram para o ano 2000, Jesus não veio. Marcaram para 2011, para 2012 e de vez em quando aparecem umas pessoas marcando datas. Escuta bem isso aqui. A pergunta foi, quando? Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe. Ok? Somente Deus sabe. Somente Ele sabe. E Ele não revelou para ninguém. Agora vem a segunda pergunta. A segunda foi a seguinte, que sinal haverá? Aí, aí, aí sim. Aí vem um detalhe que tem a ver conosco. Que sinal haverá da tua vinda? Então, Jesus agora começa a dar o sinal. E para responder, que sinal é esse? Jesus menciona vários acontecimentos. Aqui em Mateus capítulo 24. Eu gostaria de ler para você alguns deles. Mateus 24. Voltemos para Mateus 24. E agora nós queremos ler o versículo 4. E Jesus, ou seja, Ele, lhes respondeu. Vê de que ninguém vos engane. Olha que advertência sábia de Jesus. Jesus disse, cuidado, hein? Para ninguém vos enganar. Agora aqui entre nós. Se Jesus falou assim, cuidado para que ninguém vos engane. É porque Jesus sabia e Jesus sabe que apareceriam enganadores. Vários enganadores. E por isso Jesus fala no verso 4, tome cuidado para que ninguém vos engane. E aí o verso 5, Ele fala assim, porque muitos, ouvirão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, Jesus já começa a dar exatamente a resposta para a segunda pergunta. Que sinal haverá? Então, primeiro detalhe, cuidado para ninguém vos enganar. Isso quer dizer, vai aparecer um, vai aparecer outro, aparecerão várias pessoas tentando enganar. E Jesus diz no verso 5, claramente no verso 5, vão aparecer muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Bem, os textos continuam e as revelações continuam e a verdade sobre os sinais do fim continuam. Então, aqui em Mateus capítulo 24. Eu quero mencionar para você agora, por exemplo, o que diz o versículo 6. Olha o versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. A Bíblia diz, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Percebeu? Ele fala de guerras e rumores de guerras. Olha o verso 7. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, agora ele fala de fomes e de terremotos. E o verso 8 diz, porém tudo isso, isto é o princípio das dores. E o verso 9 ele fala, vai aparecer tribulações, perseguições, ódio. E o capítulo 24 continua. Ou seja, hoje quando você olha no mundo físico, no mundo social e no mundo espiritual, você percebe claramente essas palavras, estas profecias, estas citações se cumprindo. Porque tudo isso faz parte do sinal que Jesus deixou indicando a breve volta dele. Bom, o dia da volta de Jesus ninguém sabe, mas quando você vê guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, quando você vê pessoas más, quando você vê corrupção, quando você vê inundações, quando você vê vulcões em erupção, quando você vê tsunamis, quando você vê todas estas tragédias acontecendo no mundo, significa que este mundo não tem solução do ponto de vista humano. Que os homens, os políticos, os presidentes, os governadores, os prefeitos, estas pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, elas não conseguem resolver os problemas do mundo. Porque esses problemas estão dizendo o seguinte, o mundo só tem um jeito, uma solução. E a única solução, o único jeito é a volta de Jesus. Jesus vai voltar para colocar um ponto final na maldade deste mundo, no pecado, ele vai acabar com o mal, acabar com o pecado e vai estabelecer definitivamente um novo céu e uma nova terra. Louvado seja Deus, amém? Bom, a Bíblia quando menciona os sinais do fim, a Bíblia também fala de outros detalhes, além desses que eu mencionei. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia agora em Timóteo, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Timóteo. E nós vamos para a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Presta atenção, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis? Me diz aí, estamos ou não estamos vivendo tempos difíceis? Isso quer dizer que nós estamos nos últimos dias. Tempos difíceis no trabalho, na família, nas relações, tempos difíceis na economia, tempos difíceis em todos os setores da sociedade. Olha o verso 2. Pois os homens serão egoístas. Vai vendo a lista. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha o verso 4. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha o verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E o verso termina dizendo, foge também destes. Ou seja, todas essas coisas que eu li agora em Timóteo, aquelas que eu li em Mateus 24, estão dizendo algo para você, não estão? Ou seja, o que você olha hoje no cenário mundial, isso diz alguma coisa para você, não diz? Imagina você um pai que prende a filha por 17 anos como uma escrava. Esse pai abusa da filha, tem filhos com a filha e a mantém como sendo uma escrava dos seus caprichos. Eu estou falando de um pai. Não é horrível isso. E o que dizer das tantas tentativas de suicídio? O que dizer, por exemplo, de pessoas que todos os dias praticam suicídio? O que dizer das enfermidades terríveis? A depressão, por exemplo, o vírus ebola e também a própria AIDS e o câncer e a diabetes e o problema de hipertensão. O que dizer desses problemas todos que fazem os hospitais ficarem lotados? E o que dizer das cadeias que estão superlotadas? Os crimes estão mais bárbaros. Antigamente as pessoas matavam as outras, claro, mas hoje eles não apenas se contentam em matar, eles querem trucidar. Ou seja, é uma morte cruel. A pessoa está como sangue frio. As pessoas não têm sentimento, não têm compaixão, não se arrepende. Quantos casos a gente está vendo diante dos nossos olhos, nas televisões, na internet e nas redes sociais? Aí vem a questão, será que tudo isso não está dizendo algo para a gente? Será que essas coisas não são sinais de que esse mundo está chegando ao final? Será que tudo isso não está avisando algo para você, meu amigo? Então, por que será que as pessoas estão ainda vivendo uma vida sem compromisso com Deus? Por que será que as pessoas ainda continuam participando de situações e de programas que nada tem a ver com a salvação delas? Eu quero dar os parabéns para você, porque você está aqui com a Bíblia na mão, estudando comigo a palavra de Deus. Agora eu quero convidá-lo a sentar para aquela nossa conversa importante de coração para coração. Bem, já estou aqui na minha sala, sentado aqui. Na verdade, não é minha sala, é a nossa sala. Quando eu sento aqui, é como se eu estivesse sentado na sua casa, ou no seu grupo de estudos bíblicos, ou na sua igreja, ou em qualquer outro lugar onde tem alguma pessoa estudando a Bíblia. Bem, vem cá um pouquinho, vem cá. Vem cá, pode vir. Chega mais perto. Chega mais perto, meu amigo. Isso, nós somos amigos. Pode chegar mais perto. É o seguinte. Jesus está voltando. Os sinais são claros. Esse mundo mau está chegando ao fim. E está chegando um mundo novo. Um novo céu e uma nova terra. Isso alegra o meu coração. Isso também alegra o seu coração, não é verdade? Então, meu amigo, eu pergunto. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se a volta de Jesus fosse agora, você estaria salvo ou perdido? Salva ou perdida? Bem, ainda há tempo. Só de você estar aqui estudando a Bíblia conosco, significa que Deus está dando a você mais uma chance. Nem tudo está perdido. Você pode hoje tomar a decisão e se preparar para a volta de Jesus. Você pode nascer de novo. Você deve nascer de novo. Então, procure a Igreja Adventista do sétimo dia. Vá à nossa igreja e diga assim, ó, eu assisti o estudo bíblico, o DVD, sobre a verdade. E eu quero me preparar para a volta de Jesus. O pastor vai te receber. Os nossos irmãos irão receber. Os membros da igreja irão receber você. E você vai começar agora a ampliar seus conhecimentos, os seus estudos. E vai se preparar para a volta de Jesus. Porque os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Você aceita esse convite? Aceita esse chamado de Jesus? Aceita começar hoje uma vida nova? Aceita se preparar para a volta de Jesus? E aí se você fala, pastor, eu aceito. Vamos ver, fala aí. Aceita ou não aceita? Quer se preparar para a volta de Jesus? Fala, meu amigo. Diz aí, aceita ou não aceita? É claro que você aceita. Então, só quando você falou assim, eu aceito. Sabe o que aconteceu? Acabou de cumprir mais uma profecia. É isso aí. Sabe qual se cumpriu agora? Quando você disse, eu aceito, eu quero. Se cumpriu Mateus 24, 14 na sua vida. O evangelho do reino, ele foi pregado para vocês. Está sendo pregado agora. E se você aceitou, significa que essa profecia na sua vida se cumpriu. Parabéns. Parabéns. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo. Bem-vindo ao povo de Deus. Eu quero orar por você e agradecer a Deus por sua decisão. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque essa pessoa tomou uma importante decisão. Muito obrigado por esse tema maravilhoso que anuncia o fim desse mundo mau e o início de um mundo novo, o início de um novo céu e de uma nova terra. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.